Plantão de polícia, o couro vai comer, respeita a polícia vagabundo, respeita a polícia, o couro vai comer, o couro vai comer, o couro vai comer. Em Alagoaçu, uma briga fútil levou Romário Alves Pereira a assassinar a tiros Regivaldo Alves Ferreira em 31 de dezembro do ano passado. Na última terça-feira, o Tribunal do Júri julgou Romário culpado e o condenou a 14 anos de prisão por homicídio qualificado. Desacato e dano ao patrimônio público causaram na última terça-feira a condenação de um motorista em Araguaína a um ano, oito meses e um dia de detenção, além do pagamento de 23 dias multa. A sentença foi proferida pelo juízo da primeira vara criminal da cidade. Conforme os autos do processo, o réu teria se irritado ao ser autuado por um agente de trânsito e, além de desrespeitar o servidor público, danificou um aparelho celular pertencente à Agência de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína. Também nesta semana, a Justiça condenou um banco por realizar descontos indevidos durante cerca de quatro anos na conta de um aposentado de Palmas. Além de devolver os valores descontados em dobro, cerca de R$ 2 mil, o banco terá que indenizar o cliente em R$ 5 mil por danos morais. A decisão foi do juízo do Juizado Especial Cível de Palmas. A justiça com o banco de trânsito de Palmas.